Júlio de Nilson da Silva Souza foi transferido esta manhã para a penitenciária. Palhaço, como era conhecido, havia sido preso no último sábado na Avenida Presidente Médici, em Timon. Esse vídeo mostra a abordagem da polícia militar. O suspeito andava num carro executivo e portava uma pistola .40, arma roubada do tenente Itamar, policial militar piauiense assassinado na zona rural do município. Júlio de Nilson prestou informações à polícia que levaram à prisão de outros três comparsas. Nas buscas, foi apreendido um verdadeiro arsenal bélico, composto de fuzil, escopeta, quatro pistolas, cinco revólveres, além de munições e R$ 76 mil em dinheiro. O armamento, segundo o delegado, era usado em roubos a instituições financeiras. As armas longas eram utilizadas para fins de crimes contra instituições bancárias aos interiores dos estados de Piauí, Maranhão, Pará. No Piauí, temos caracterizado crimes contra a cidade de José de Freire, uma instituição bancária lá, Brejo, no Maranhão, Brejo, Conceição do Araguai e várias outras cidades do interior do Pará. Palhaço já era investigado pelo terceiro distrito policial. Há cerca de cinco meses, ele prestou depoimento aqui, sob suspeita de participação em pequenos assaltos. A polícia acredita que, nesse intervalo, ele foi recrutado por uma quadrilha especializada em grandes roubos. Os líderes residiam no estado do Pará e também foram presos. O SEIC, Serviço Estadual de Investigações Criminais, identificou outros quatro membros da quadrilha. O chefe, conhecido como John Lennon, foi resgatado do presídio de Pedrinhas no mês passado, numa ação marcada pela violência. Ele não é o líder do bando. O líder do bando está preso lá no Pará. Ele era apenas um membro dessa quadrilha que estava já se articulando para fazer crimes mais ousados.